Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês, como eu havia prometido, né? O lápis de cor da Tris, o Tris Vibes, né? O Borro Chique, que eu já trouxe pra vocês o escandinavo. E esse daqui é o Borro Chique, faz parte da mesma linha, né? Que eles lançaram também como edição limitada, né? E aqui nós temos as cores que eles dão aqui e tem um lápis 6B, né? Que é o lápis graduado, né? E a caixinha, pra início, né? A caixinha é muito bonitinha, né? Como eu disse, eu não gosto muito dessa caixinha porque ela espalha o lápis, né? Não fica na ordem e também é muito ruim de abrir aqui, eu acho, né? Mas isso é uma opinião minha, enfim, né? Então, assim, eu trouxe pra... Dessa vez eu trouxe um papel padronizado que eu sempre uso pra fazer as minhas tabelinhas, né? E eu vou fazer dessa vez nele, é um papel sulfite, né? E vamos ver como é que ele se comporta, né? Aqui, ó, tá vendo como eu acho muito ruim de tirar o lápis daqui? É bem complicado, eu não gosto dessa caixa. Não gosto, não gosto, não gosto. Mas veio nela, né? Vamos ver aí, né? São todas essas cores aí, mais o lápis graduado, né? Que é esse aqui, certo? Esse é o lápis graduado. E eu vou tirar ele porque depois eu vejo... Por último, eu vejo a cor dele, né? Vamos começar pelo mais claro, né? Por esse. Vamos começar aqui pelo mais claro. Que cor é essa? Linho. No escandinavo também tem essa cor, certo? Vou botar a tabelinha que eu vou fazer bem aqui pra ficar bem legal de vocês visualizarem. Ó. Linho. Vamos ver como é que ele se comporta no papel. Eu espero que a luz esteja ajudando, tá, gente? Hoje tá um pouco escuro porque tá meio chuvoso. Mas eu vou fazer o que eu posso aqui, tá bom? Como o escandinavo, eu já noto também que ele não... Ele aceita muito pouca camada. Ele não aceita muita camada. Mas como eu falei pra vocês, né? O escandinavo também é assim, né? Ele é macio. Ele é macio. É macio. Aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar a cor dele, né? Aqui eu tô tentando fazer um pouco bem mais escuro, né? Um escuro, um médio e um claro, né? Mas você pode perceber que ele não aceita muita camada, não. Aqui foi o limite. Se não, eu acho que se a gente for fazer isso num desenho, como eu fiz um, né? Se a gente for forçar demais, fica muito marcado. Pronto. Esse aqui é o linho. Esse aqui é o areia fina. Esse aqui é o areia fina. Forçar já não fica legal. Mas é bem macio. É um lápis macio. Eu acho que é questão, assim, também de você saber trabalhar com a mão leve, né? Que aí dá certo. Se trabalhar com a mão leve... E sem fazer camadas demais. E você vê que ele não aceita. A cor, né? A que tá saindo no papel é bem parecida com o corpo, né? Com o corpo do lápis. É bem parecida. Pronto. Esse foi o linho. Esse é o girassol. É um laranja, né? Você vê que ele não aceita muita camada. É uma cor muito bonita. Mas tem que ter bastante cuidado pra aplicar, né? Porque ele não vai aceitar muita camada, não. E aqui a luz não tá ajudando muito, né, gente? Pelo que eu tô vendo. Deu uma escurecida aqui agora, né? Eu espero que não fique ruim pra visualizar no vídeo. Mas acho que tá dando pra ver aí. Eles não vieram, assim, bem apontados, bem afiados, não. Eles vieram, né? Uma ponta... Esse aqui é o camélia. Parece ser um salmão. Esse já... Já achei mais macio do que esses tons amarelados. Já achei ele mais macio. Agora, crisântemo. Essa é a cor, crisântemo. Gostei dessa cor. Também bem macia, essa cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas já concordamos que ele é um lápis que não aceita muita camada. Alfazema. Bem macio também. Uma cor muito bonita. Gente, a luz não tá sendo das melhores, mas me perdoem. É porque aqui tá escuro mesmo e a luz do ambiente que eu estou ficaria muito, influenciaria muito na cor. Eu acho que a luz, assim, é melhor do que ela influenciar na cor. Essa cor aqui é água cristalina. Mencionando também que é um lápis muito bonito. O corpo dele é muito bonito. Essa cor muito bonita. O corpo dele, né, é bem diferente dos lápis comuns da atriz, né? Assim, eu não sei se vocês concordam, mas eu não gosto das caixas comuns da atriz. Eu acho que elas poderiam ter umas semelhor, né? Assim, o visual delas. Me incomoda aquele visual. Acho que é por isso que eu ainda não tenho nenhum. Porque me incomoda aquele visual. E é besteira, né, gente? Porque o que importa mesmo é o lápis. Mais me incomoda. Mas também não é por causa disso que eu não compro, né, gente? É porque a gente vai comprando de acordo com o que as nossas condições dão, né? Água cristalina. Os lápis vieram todos, assim, com as pontas mais grossas. Azul celeste. Água cristalina. Mar azul. Esse é pra ser bem mais escuro, né? Um azul esverdeado e realmente, né, muito bonito essa cor. Nossa. Amei. Amei, amei, amei essa cor. Olha que cor linda. E macio esse. Muito macio. Porque esses amarelados, eles não são muito macios. Esse aqui, clarinho, também não é muito macio. Os que são mais macios são esses mais pra mate, né? Sei lá. Eu acho que eles são mais macios. Eu acho que eles são mais maciosos. Eu não sei. Não sei como chamar, né? Nossa, que cor linda. Mar azul. Amei essa cor. Amei essa cor. Denim. Essa cor é a Denim. Essa próxima, né? Eu vou afastando aqui pra conseguir... Eu vou afastando aqui pra conseguir... Nossa. Gostei dessa do Mar Azul. Muito linda. Realmente... É um azul esverdeado muito bonito. Esse daqui é o Denim. E depois eu vou colocar o nome das cores aqui. Mas, por enquanto, eu tô... Meu objetivo é colocar aqui a cor pra vocês. Esse... Leal. É um verde, né? Muito bonito, por sinal, esse verde. Muito bonito. Olha só. Muito bonito. E aí... Eu tenho o grafite. Bonito também. Gostei. Se aproxima, assim, de um... Um sépia, né? Sei lá. Olha só. Eu não sei se no vídeo, né? Como é que tá, mas é porque, assim... É... Ele é um lápis que ele fica bem marcado, sabe? Eu acho. Pra tirar a marcação, acho que tem que ter um trabalho aí, primeiramente, de mão leve. Para depois... Para depois... E... Escurecendo. E o lápis graduado, né, gente? Esse aqui... Sai bem fácil a cor. O que era, né? O que era, né? É um lápis graduado. Precisa sair, né? Assim, a cor fácil. Então, assim... Bem bonito. Dá pra fazer... Dá pra fazer um sombreado aí. Com ele, né? E é isso, gente. Aí, ficou essas cores, né? Vou colocar aqui. Não sei se dá pra fechar tudo. Não dá. Mas... Tá aí as cores. E, assim... Aprovado o lápis. Muito bonito as cores, né? Como o escandinavo também tem cores muito... É... Muito bonitas. E... É... Como o escandinavo também tem cores parecidas. Como essas duas primeiras, né? Que... É o linho, né? O areia, né? Aqui é o areia fina, né? E tem o lápis graduado, né? Que é esse aqui. E ele é bem parecido com o grafite, né? Se você perceber. Bem parecido. Bem próximo. Né? Enfim. Eu acho... Eu acho, assim... Desnecessário. Eles poderiam ter colocado... Um... Um branco. Já que tem o grafite. Ou então, já que no... Na... Coleção do escandinavo tem o grafite. Tem o graduado. Poderiam ter adicionado ao invés do graduado o branco. Mas... Enfim. Né? É... E é isso, gente. É... Eu queria trazer esse... Esse lápis pra vocês. Né? E eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem, né? Com os amigos aí. Né? Pra ajudar a gente aqui no canal. Tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Agradeço a quem... Ficou até o final. Né? Espero vocês até no próximo vídeo. Com mais novidades. Né? De papelaria. Ou de colecionável. Né? Então... Até a próxima. Bye!